Seguinte galera, eu estava assistindo um vídeo do professor Giraldele em que ele tenta explicar o porquê o povo não está se revoltando fazendo grandes manifestações contra esse desmonte do estado de bem-estar social no Brasil e eu senti falta de dois pontos, não que o vídeo dele esteja errado, esse aqui é um vídeo mais complemento de que um vídeo contra o do Giraldele. Então, seria o quê? O primeiro ponto é que houve uma demonização da quebradeira, tá ligado? Houve uma demonização, vamos dizer assim, um coitadismo da vidraça, um coitadismo da vidraça quebrada, um coitadismo do banco, um coitadismo do pneu pegando fogo, do ônibus pegando fogo. Então houve todo esse coitadismo, ai, tadinho do ônibus, está pegando fogo, olha que povo violento, entendeu? Então isso fez um impacto na população, tá ligado? Então você tem muito pobre aí que está sendo ferrado pela essa contra-reforma aí que fizeram, e o cara está lá, ah não, não vamos quebrar tudo não, tem que ser manifestação pacífica. Manifestação pacífica é o caramba, tá ligado? Mas beleza, o Ciro Gomes uma vez falou que o político só tem medo de não ser eleito, de não ser reeleito. Eu discordo completamente, tá, eu acredito que o político tem medo sim de não ser reeleito, mas ele tem mais medo do caos social. Eu tenho certeza que o político tem mais medo lá de estar lá em Brasília e o palácio lá deles lá começar a pegar fogo, é isso que eles têm medo, eu tenho certeza. Então, né, o primeiro ponto é essa demonização. O segundo ponto é que o maior partido de esquerda da América Latina, o PT, está com uma bandeira única de Lula livre. Então eles não estão propondo nada, não estão sendo contra nada, só estão falando Lula livre e pronto, acabou. Cara, eu sinto muito, mas eu não vou sair na rua com risco de ser preso, com risco de tomar um balaço na cara, para ficar gritando Lula livre. Foi mal, tá ligado? Isso não é minha pauta, tá? Eu sinto muito por vocês aí, tá ligado? Eu acredito que o Lula deveria estar solto, mas ir tomar balaço e spray na cara, não estou a fim não. Então vocês aí, PT, tem que mudar essa estratégia. Apesar que, né, essa estratégia está servindo ao interesse do PT, porque na cara de nós aqui, eles votam tudo contra a reforma da Previdência e pelas costas eles articulam com os governadores a aprovação, né? Fazer o quê? Tem cara aí que gosta de ser feito de otário. Mas é isso aí. Então, essa é a minha contribuição para o vídeo do Grau Deli. Lembrando que eu só estou explicando, tá, galera? Eu só estou explicando os dois pontos que eu achei que faltou no vídeo dele. Eu não estou incentivando ninguém a ir para a rua, quebrar tudo, tacar fogo em ônibus. Mas se vocês forem e quiserem me convidar, talvez eu aceite. Beleza? Só talvez. Ô, Abin, não prende ou não, tá? É isso aí, galera. Valeu. Se Deus quiser, estarei de volta aqui. Hashtag payday site.